Eu não sabia que ia acabar. Bom, vamos lá. Momento de receber a palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. E o tema hoje é luta de UFC. Uau, é isso mesmo, é um ringue. É uma luta do nosso corpo, da nossa carne e do espírito. Uma luta constante que vivemos. E quem vai ganhar essa luta? Aquele que estiver mais fortalecido. Se você fortalecer o seu espírito, com certeza você vai ganhar essa luta. Agora, se a carne estiver mais forte, ela é que vai vencer. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas 5, a partir do verso 19. Diz o seguinte. Na verdade, eu quero a partir do 17. Que vai falando porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que os dois querem. Ou seja, nós somos um corpo. O Espírito Santo habita em nós. Você que recebeu Jesus na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Mas há uma luta constante. A nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. Eu brinco que a velha Carolina e aquela Carolina que conheceu a Jesus. A velha Carolina, Sérgio. É, não é porque meu nome é Carolina, você sabia? A velha Carol e a nova Carol. Não, eu sabia, mas é difícil eu ouvir Carolina, né? É, porque a velha é a Carolina, né? Ah, é, então era a Carolina. Agora é a Carol. A Carol Malta oficial. Então, é uma constante luta dentro de nós. E olha que interessante. Mas será, pastora? O verso 19 que fala. As coisas que a natureza produz. Nós, em nós. O que que a nossa natureza humana, a nossa condição humana produz? São bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos. Ídolos é você colocar outro no lugar de Deus. Tudo que é idolatria. O que que é idolatria? Idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar do Senhor. Isso é idolatria. As inimizades, isso também a carne produz. As brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essa. Isso, a nossa carne, ela com naturalidade, ela produz. Não há nenhum esforço que possamos fazer para que ela produza isso. Naturalmente, a gente tem. Naturalmente, o sentimento de inveja pode vir. Naturalmente, a soberba. Naturalmente, os pensamentos. Naturalmente, os desejos. E aí, vem o Espírito Santo. O Espírito que habita em você. Você aceita Jesus, conhece o Senhor Jesus. Ele passa a habitar dentro de nós. E o Espírito, o que ele produz? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Uau! Esse Espírito que habita em nós, que está dentro de nós, o nosso Espírito, que testifica como o Espírito Santo, ele vai produzir essas coisas. Agora, imagina, todos no mesmo local. Não é uma luta de UFC, é um hindi. E aí, como eu fico pensando onde o Espírito produz a fidelidade e a carne vem lá e produz a imoralidade sexual. Imagina esse conflito, aonde a carne produz o ódio, a mágoa e o Espírito vai lá e produz o perdão, o amor. Nós vivemos em uma constante luta. Mas nós, que conhecemos o Senhor, nós já somos do Senhor. E esse Espírito, ele precisa frutificar o que nós vamos permitir que produza em nós. Você pode escolher. Você pode permitir que essa semente dentro de você dê frutos ou não. E este é o momento, o momento dessa luta, o que você quer que dê frutos? As questões da carne, a natureza humana ou não? O Espírito, a natureza do Espírito de Deus. Nós podemos escolher. Nós podemos criar um ambiente para que qual deles vai dar fruto, qual deles. E eu pergunto para você hoje, o que tem vencido? Nessa luta, quem tem ganhado, quem tem vencido aí dentro de você? E é o momento, se você tem observado. Ai, é a carne que tem vencido. É o momento, então, vamos parar esse round. Vamos assentar. Vamos descansar. Porque o Senhor, ele quer cuidar de você ali naquele local, naquele cantinho. Deus vai cuidar de você. E ele vai colocar a água da vida ali em você. E o Senhor, ele quer te alimentar por meio dessa palavra. Ele quer te alimentar por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da tentação, na hora da carne falar mais forte, se você estiver alimentado e cheio dessa água da vida, naturalmente você vai produzir com água em um local, não tem como não haver. Porque onde há árvores para serem frutificadas, se há uma água por ali, ela vai dar frutos. Ela vai dar frutos. Se você prepara um ambiente para aquilo, não tem como não dar frutos. É com naturalidade. Deus não quer te forçar a nada. Mas a própria palavra fala que nós não vamos ter tentações que a gente não dê conta. Não passaremos por dificuldades que a gente não dê conta. Está difícil? A luta está grande? A tentação está grande? A sua carne está falando muito alto? A sua justiça própria está falando muito alto? Mas a palavra do Senhor diz que a gente não ia passar por nada que a gente não desse conta. E a própria palavra de Deus também diz que no mundo a gente teria aflição. Mas era para que a gente tivesse bom ânimo porque Ele venceu o mundo. O Senhor nos mostra, o Senhor está te mostrando em quais áreas você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade muitas vezes na sua área sexual, sim. Você vai ter dificuldade nas suas emoções, sim. Ele vai falando. Para quê? Para que a gente vigie. Para que a gente observe como tem sido as nossas condutas. Por quê? Porque Ele também nos fala o que Ele quer frutificar em nós. Ele fala que Ele quer frutificar em você o amor. E só há amor onde precisa liberar o perdão. Ele quer frutificar em você a alegria. Então, dance nesse dia. Brinque nesse dia. Sorria nesse dia. Mesmo que esteja difícil. Nós podemos escolher. ficar mal-humorado ou dar um sorriso. O Senhor, Ele quer produzir paz no seu coração e a paz que Ele quer te dar. Não é que você não vai ter dificuldade, não. Mas é algo que só você vai sentir, só dentro do seu coração você consegue sentir isso. Porque somente o Senhor é quem realmente pode trazer isso para você. Outro. Paciência. O Senhor quer produzir paciência em você. Então, sabe como? Ele vai colocar situações. Você vai colocar, às vezes, seu filho para te chamar 15 vezes. Oh, mãe. Oh, mãe. Oh, mãe. Para que você desenvolva a paciência. O seu marido. Vai colocar a sua família. Para te ajudar a desenvolver esta paciência. Delicadeza. Vai colocar uma pessoa rude perto de você. Para que você desenvolva essa delicadeza. Porque é muito fácil ser delicado com quem é delicado. Agora, ser delicado com quem é grosso é um desafio. Somente nessa luta de UFC. Quando o Espírito está vencendo é que a gente consegue. Mas Deus nos dá essa oportunidade. Aqui fala da bondade. Ser bondoso não somente quando a pessoa for boa com você. Ser bondoso independente da circunstância. Ser bom todo dia. Independente de quem? Independente de qual circunstância seja. Ser bom. Fidelidade. Você vai ser testado na sua fidelidade. No seu trabalho. No seu casamento. No seu namoro. Na sua fidelidade com Deus. Você tem buscado a Deus ou tem buscado a outro Deus. Cada hora você está em um local. Pare e observe. Fidelidade. Fidelidade. Precisamos ser fiéis. Amizades fiéis. Relacionamentos fiéis. Humildade e o domínio próprio. O Senhor vai nos dar oportunidade para desenvolver o domínio próprio. Mesmo estando com razão. Vamos precisar permitir que o Espírito nos domine. para que a nossa carne, ela realmente venha perder nessa luta. E a vitória é do Espírito na sua vida. O Senhor é em você. Você são a maioria. que o Senhor venha te fortalecer, venha te renovar. E nessa luta, você possa continuar levando a luz de Cristo. E brilhando e vencendo. Porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que benção a gente ouvir essa palavra e saber que nós temos esse desafio. Nós temos que nos apropriar desse esforço. A palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é tomado por força, por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é verdade, Carol? A gente não tem aquela condição de receber desses frutos como se fosse... Muita gente acha que vai pegar uma varinha de cordão e... E as coisas vão acontecer. Não. Nós precisamos ser tratados. Eu disse, Deus, me dá paciência, me dá paciência. E aí começaram a surgir dificuldades. E aí a pessoa, mas eu estava pedindo paciência, Deus. Mas aí Deus está dando oportunidade, né? De exercer. De você desenvolver. De depender dele. Então, para que a gente dê esses frutos, A nossa oração é exatamente essa. Pai, que o Senhor nos ajude. Precisamos ser regados diariamente, ó Deus, Por esse orvalho gostoso do Espírito do Senhor, Para que em nós, nessa nossa natureza terrível, Nessa nossa natureza de pecado, Nesta nossa natureza, Deus, Corrompida, corruptível, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Espírito Santo do Senhor, Nos ajude a dar esses bons frutos. Nos mostra as direções, As provações que estamos passando, E quais os fins desta provação. Talvez como aqui citado, Um menino que chama impacientemente pela mãe, Para gerar exatamente a paciência, Nessa mulher que está estressada. Aquela buzina, aquela fechada no trânsito, ó Deus, Para gerar em nós, homens, talvez, Aquela paciência, Deus, no trânsito. Para sermos crentes, santos, no trânsito, No jogo de futebol. São tantos os desafios que o dia, Deus, nos promove. Mas nós queremos, ó Deus, Chegar ao final desse dia. Agora pela manhã, Celebrando a Tua misericórdia, Pai. Ao final dele, Quando formos nos deitar, ó Pai, Celebremos, ó Deus, A Tua fidelidade, De saber, ó Deus, Que fomos provados, Fomos aprovados pelo Senhor. Ainda que, humanamente, Não tenhamos o reconhecimento do próximo. Mas, ó Deus, Que sejamos reconhecidos nos altos céus, Pela alegria que podemos proporcionar ao Senhor. E queremos, sim, de fato, Proporcionar, ó Deus, Alegria ao Senhor, Dando um testemunho, Deus, Da Tua palavra. O Senhor nos disse, Que poderemos fazer tudo o que o Senhor fez, E coisas ainda maiores. Por isso, ó Deus, Já queremos começar, Mandar pelo modo como o Senhor andou. Tratar as pessoas pelo modo que o Senhor as tratou. Cuidar das pessoas, Amar as pessoas, Tocar as pessoas, Com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, Que façamos também os Teus milagres. O primeiro deles, É gerar vida naqueles que se encontram mortos. Gerar, ó Deus, A cura da visão, Para aqueles que estão cegos. Ainda que não fisicamente, Mas emocionalmente. Gerar, ó Deus, Essa restauração de ossos, Para aqueles que estão Deitados, Acamados. Gerar, ó Deus, O alívio ali, Ó Deus, O destamponamento, Ó Deus, Dos ouvidos, Para aqueles que ainda não ouvem a Tua voz. Por isso, A oração desta manhã é esta. Usa-nos. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós mesmos. Seja Tua bênção, Sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores. Sobre a rede super. Sobre o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. Amém. Que bênção, Que bom poder orar, né? Amém.